Moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda e no vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês livros incríveis que você precisa ter pra você que tá começando na pesquisa de História da Moda, livros que vocês podem comprar na Amazon. E o melhor, vocês vão poder comprar esses livros com cashback. E pra isso é só usar a plataforma Cuponomia. A Cuponomia tem parceria com muitas marcas que nós gostamos, que nós acompanhamos. C&A, Avon, Natura, HBO Max, Netflix, muita marca boa. E pra ganhar o seu cashback, o que você vai precisar fazer? É só se cadastrar na plataforma do Cuponomia, você vai colocar lá o seu CPF, os seus dados e você vai entrar no site deles, eles também tem aplicativo, baixem o aplicativo. E assim que você se cadastrar, vai ter a lista das lojas, e são muitas lojas. Podem pesquisar essas marcas por ordem alfabética ou por categoria, que é muito legal também. E assim que você ativar o seu cashback, cada marca dá uma porcentagem de cashback, você já pode fazer as suas compras que o seu cashback já vai estar computando ali na sua carteira do Cuponomia. Se você atingir de R$20,00 pra cima, você já pode fazer o seu resgate. Mas o inscrito do História da Moda, ele é uma pessoa especial. Nós vamos deixar aí na descrição um link especial pra vocês fazerem um cadastro. E com esse link, ganha de cara R$5,00 de bônus. Fiz uma seleção de livros pra ninguém botar defeito. Livros que eu tenho, já li todos, maravilhosos, e eu já começo com a primeira indicação. Moda, uma filosofia. Moda, uma filosofia é um dos livros mais importantes de teoria da moda. Teoria da moda, ela é um campo da moda que analisa a moda do ponto de vista histórico, filosófico, sociológico, antropológico. Temos que entender o que é a moda. Por que nós gostamos de moda? Por que nós compramos? A moda é uma linguagem? Se a moda é uma linguagem, qual linguagem ela é? A moda vai discorrer sobre todos esses temas de uma maneira muito simples. Ele não fica enchendo linguiça, ele não fica colocando termos difíceis. Ele não parte do pressuposto que você já tem uma grande bagagem sobre História da Moda, sobre Filosofia da Moda, não. Ele parte do pressuposto que você tá no começo. Então ele vai explicar primeiro o que é moda e ele vai trazer as definições de moda de acordo com vários pesquisadores. Ele traz muitas referências. A referência bibliográfica desse livro também já é uma coisa à parte. E um dos meus capítulos preferidos tá bem no finalzinho, quando fala sobre a questão da crítica da moda. A moda quer ser levada a sério, ela precisa aceitar críticas. Quando eu digo que a linguagem do livro é fácil, gente, isso é um dos maiores elogios que eu posso fazer. Porque significa que o pesquisador pegou termos muito complexos e teoria da moda, às vezes, é uma coisa meio complexa e passou de uma forma clara. Fala de moda de uma forma que você se coloca. Porque todo mundo consome moda. Por mais que você diga que você não goste de moda, que você não acompanha os desfiles, não tem nada disso. A partir do momento que você coloca uma roupa e você tá dentro de uma sociedade que tem um sistema de moda, você tá dentro desse sistema também, querendo ou não. A segunda indicação é a trilogia da moda na década, que foi uma trilogia publicada pela editora Publifolha. Eu vou mostrar aqui, porque eu tenho. Tá faltando um livro pra completar minha trilogia. Tem a volume de 1920, que eu ainda não tenho. Tem 1930 e 1940. Quando me pedem recomendações de livros que tratam da moda no século XX, eu sempre recomendo. Eu sempre recomendo, até aqui no canal, se vocês derem uma olhada na descrição, nas referências bibliográficas que eu uso pra fazer os roteiros dos vídeos, vocês vão ver que tem esses livros. Primeiramente, são livros lindíssimos. É moda. Eu acho que livro de moda, quando tem uma capa ali mais apurada, faz uma diferença. O texto que tem nessa trilogia é um texto sucinto. Também fácil de ler, gostoso. Você vai querer ler numa sentada. E tem muitas imagens. Tem vários croquis de moda. Vários. Imagens que nós não encontramos facilmente na internet. Vai ter a roupa de dia, a roupa de noite, acessórios. Isso aqui é essencial pra figurinista. Essencial pra você que é estudante de moda. Pra você que tá querendo entender as diferenças. Como que era a moda no começo da década de 40? Como que era no final? Porque muda. Tem aqui uma referência bibliográfica ótima. E eles também fazem, tipo, um dicionariozinho. Então, eles às vezes citam o estilista. Aí, no final, eles falam um pouquinho mais sobre o estilista. Pra vocês também pesquisarem por fora. O sonho era que esse projeto tivesse desde 1900 até 1990. Porque elas são pesquisadoras muito competentes. Várias pessoas aqui do canal já compraram esses livros. Por indicação minha. E ninguém se arrepende. Então, agora... Não esqueça de usar o seu cashback do Coponomia. E compre esses livros. A coleção 50 Ícones da Moda. Eu também tenho aqui. Ícones da Moda de 1950. Foi escrito pela Paula Reed. E é um volume que tem 1960, 1970, 1980, 90. Tem ícones da moda só com estilistas. É um livro que eu intitulo ali naquela categoria de curiosidade de moda. E eu acho esses livros de curiosidade de moda muito importantes pra quem tá começando na pesquisa. Pra quem não quer ir direto ler teoria da moda. Pra você se acostumando. Pra você ter referência. Porque muitos desses ícones que foram citados, eu já conhecia. Mas tinha aqui algumas socialites que eu não conhecia. E aí eu conheci. Fui pesquisar mais. Então, pra quem produz conteúdo de moda. Quem trabalha com jornalismo de moda. Estudantes. Christian Dior. Então, assim. Não achem que... Ah, os 50 Ícones da Moda eles vão citar só modelos e atrizes. Não. Tem estilista. Tem pessoas da mídia. Aqui, ó. Adolescentes. Sim, os adolescentes foram muito importantes pra moda de 1950. A quarta indicação é o livro Consumo de Moda. A relação pessoa-objeto. Que é um livro da Ana Paula de Miranda. Foi uma das minhas leituras recentes. Esse livro é incrível. Também pode ser enquadrado no... De teoria da moda. Ela vai falar muito sobre o consumo de moda. Por que que a gente compra? O que faz o ser humano ficar seduzido? E no livro também tem entrevistas com mulheres. Através dessas entrevistas, a pesquisadora chegou em conclusões. É interessante nós vermos como outras pessoas enxergam a moda. O que que é a moda pra essas pessoas? Também é uma leitura que ela não vai partir do pressuposto que você tem as maiores referências. Ela vai explicar tudo muito bem direitinho. É um livro pra ter na cabeceira. Você gosta dessa coisa de antropologia, né? De moda. Até ela também fala muito da questão da publicidade e da propaganda. O livro também é muito voltado pra pessoas que tem marcas. Pessoas que querem ter uma marca de moda. Como que você deve estruturar? Você precisa entender como que o seu público-alvo age. E quais são os gatilhos? O que que é que essa pessoa tá querendo? Por que que ela compra essa marca? E eu tenho dois livros de cronologia de moda pra indicar pra vocês. O primeiro é A Roupa e a Moda, do James Laver. Que foi a primeira cronologia de moda que eu li na minha vida, ainda no curso de moda. É um livro sucinto. Se você quiser coisas mais detalhadas, você vai ter que comprar outros livros. É um livro muito bom também pra jornalistas de moda. Você precisa ali de uma informação mais enxuta. Tem muitas imagens dentro do livro. Eu sei que tem mais de uma edição desse livro. Eu tenho uma edição que as imagens são em preto e branco. Mas a edição que eu li, as imagens por dentro eram coloridas. E ele começa a dar pra história. Ele vai até ali, 1960, 1970. Acho que até 1960 e pouco. Que foi quando o livro foi lançado. Coagem fácil também. Você vai querer ler absolutamente tudo. E o custo-benefício também dele vale a pena. A outra cronologia de moda que eu recomendo é A História do Vestuário, do Carl Collar. Essa cronologia, ela é bem detalhada. Só que tem uma coisa bem legal. Ela tem moldes. Ela tem a representação dos moldes. Ela fala muito sobre modelagem e costura. Você aí que se interessa por costura histórica. Que quer saber como que esses trajes eram feitos. Você que é figurinista, que trabalha em teatro e precisa. Tem que comprar. E nós não temos muitos livros em português que falam sobre esse assunto de modelagem histórica. São poucos. Fora que as informações do livro também são ótimas, tá? Tudo muito bem acurado, muito bem pesquisado. Finalizar, gente. Eu escolhi aqui o livro de uma personalidade. Que vocês vivem me pedindo pra fazer um vídeo sobre ela. Que é o livro Rainha da Moda. Como Maria Antonieta se vestiu para a Revolução. É um dos livros que vai constar como fonte de pesquisa. Um roteiro aí que eu tô fazendo sobre a moda da Maria Antonieta. Pra falar da figura da Maria Antonieta. Não só como uma it girl. Não é só reduzir ela a uma mulher que lançou tendências. Mas é tentar entender a vida da Maria Antonieta. Quem foi a Maria Antonieta? Como a personalidade dela. Como as relações familiares dela. Interferiram nas escolhas que ela fez de guarda-roupa. Como o que ela vestia influenciava as pessoas na França. Aquele livro que mistura ali moda histórica com biografia. Tá buscando uma biografia da Maria Antonieta. Você também tem que ler esse livro. Dentro da própria Amazon tem outros livros sobre a Maria Antonieta. Essas são as minhas indicações. Todos livros lindos. Com capas bonitas. Com textos bem escritos. Fáceis de serem entendidos. Aqui do coração do canal História da Moda. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Baixem o cuponomia. E comprem os seus livros com cashback lá na Amazon. Um grande beijo e até o próximo vídeo.